No momento em que se aproxima as eleições, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo a você que conheceu as nossas propostas, que acompanhou os nossos debates e que tenho certeza compreendeu as razões que me levam a disputar a presidência da República. E eu peço licença para agradecer também a minha família, a Letícia, a minha esposa, a minha mãe, a minha filha Gabriela, as minhas irmãs, pela compreensão que tiveram durante todo esse tempo. Andei pelo Brasil sempre me lembrando de onde as coisas começaram para mim. Começaram aqui, na minha São João del Rey, ao lado do meu avô Tancredo, caminhando por essas ruas e aprendendo muito cedo que decência e política podem e devem caminhar sempre juntas. É daqui que eu quero reiterar o meu compromisso em continuar a minha caminhada, como sempre fiz, acreditando que a generosidade aliada à ética, à honestidade, pode nos levar a construir um Brasil muito melhor do que esse que nós estamos tendo. Um Brasil que volte a nos trazer esperança. Eu estou pronto e conto com seu apoio. Está em todas as pesquisas. Enquanto Marina cai, Aécio cresce a cada dia e já empata para ir ao segundo turno. Hoje eu quero conversar com você de brasileiro para brasileiro. No próximo domingo, nós vamos acordar com a missão de escolher quem vai presidir o Brasil. Mas muito mais do que um presidente, nós vamos escolher um governo. Um governo que vai tocar o país pelos próximos quatro anos. Então, o importante é decidir com muita serenidade, com muita reflexão, para que nós possamos ver quem tem as melhores condições para fazer o Brasil ganhar. E por que eu, Aécio, deveria merecer a sua confiança e o seu voto? Eu respondo. Primeiro, porque o que me move na política é um enorme amor ao Brasil. É uma vontade sem limite de ver as coisas melhorarem, de ver o Brasil dar certo. O Brasil, meus amigos, não pode virar o país do vale tudo, do eu não sabia a cada novo escândalo. Corrupção, imoralidade, abuso, desrespeito são inaceitáveis. Não, nós brasileiros não podemos e não vamos aceitar isso. Eu me preparei. Me preparei muito por 30 anos de uma vida pública honrada. Reuni os mais preparados brasileiros para enfrentar os enormes desafios que nos esperam. Mas para fazer, com trabalho e seriedade, o país que eu já via nos olhos generosos do meu avô Tancredo. Para isso, eu te ofereço ideias já testadas, ideias aprovadas e novas propostas que podem, de fato, melhorar a sua vida, a vida da sua família. Agora, quem decide é você. Só o que eu peço é que você avalie, reflita. Eu estou pronto. Eu estou pronto para ser o seu presidente. O presidente que vai mudar de verdade o Brasil. Olha o Brasil aí, gente! Junte este país inteiro, todo o povo brasileiro, do Iapoc e do X. Vem com a gente, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande e Piauí. Em cada praça, em cada esquina, Acre e Santa Catarina, é mudança em todo canto. Vem com a gente, vem Minas Gerais, vem São Paulo, vem Goiás, junto com o Espírito Santo. Moraima tem caminho novo, vem Mato Grosso do Sul, Paraíba e Armapá. Vem Bahia, vem mudar a sorte, vem Rio Grande do Norte, Tocantins e o Pará. A Lagoas e Distrito Federal, vem Rondônia, vem Sergipe, Pernambuco e Maranhão. Amazonas, vem com o Rio de Janeiro, que o caminho é certeiro, pode pôr seu coração. Junte este país inteiro, vem meu povo brasileiro, vem mudar essa nação. Aécio, o voto útil para vencer o PT.